A concentração começou por volta das oito e meia da manhã. As manifestações foram convocadas a nível nacional e foi denominada de tsunami da educação, em referência aos protestos de 15 e 30 de maio deste ano, também contra cortes na educação. Professores, estudantes e movimentos sociais participaram do ato. De acordo com uma das diretoras do sindicato dos professores, o Sinduprom, sem as reivindicações, não existe mudança. Hoje nós estamos na rua dizendo não, não essa reforma da Previdência, não os cortes da verba pública e não o desmonte desse governo contra a classe trabalhadora. Este outro diretor do Sinduprom falou sobre as reivindicações que vêm sendo feitas durante todos os movimentos desde o início do ano. A nossa indignação deve representar algo mais do que simplesmente um protesto. Nós temos que refletir, pensar numa sociedade melhor, mais igualitária, que dê oportunidades a estudantes e trabalhadores de terem uma vida melhor. Este é o sexto ato realizado só este ano. Desde março, o movimento vem tentando ganhar força. Esta estudante da Universidade de Pernambuco falou sobre a importância da participação de estudantes e professores. Se a gente quiser, de fato, manter esses direitos, se manter na universidade, se manter com educação pública de qualidade, nós precisamos também ocupar as ruas para garantir esses direitos. Porque sem educação, educação de qualidade pública e crítica, o futuro do país, o desenvolvimento do Brasil, ele não acontece. Após a concentração, o grupo saiu em passeata pelas ruas do centro de Caruaru. O ato aconteceu simultaneamente em diversas cidades de todo o país.